e aqui pessoal bom dia e olha aqui que é como a gente planta com fé em deus e trabalha e tem muita fé em jesus christ o que acontece aqui ó isso aqui na paraíba chovendo isso aqui aqui empreende tá seco aqui na paraíba não tá chovendo não mas o velhinho cuida tá vendo ó tem amor tem carinho pelo que ele faz olha o que ele tá colhendo aqui ó tá vendo a manga aqui é sem agrotóxico é manga original orgânica tudo aqui é orgânico que ele faz aqui é orgânico tá bom olha aqui coisa linda aqui ó e isso o pezinho tá carregado lá tem muita manguinha nova e só para mostrar a vocês já pensou o gosto e o prazer que tem que você tem desculpa uma manga dessa aqui saborear uma manga dessa aqui o prazer mal do mundo é o maior prazer que você tem porque é deus que tá te dando é deus que tá te abençoando com isso aqui tá certo é uma dávida de deus é para quem tem coragem para quem tem muita fé em deus que eu tô mostrando para vocês aqui ó olha o leitinho dela aqui ó tá vendo aqui se não é madurecida não tá chamado de um carbureto não carbureto é um produto que se bota para a fruta ela chegar ao ponto mais e mais rápido né no caso ter o sabor da fruta todo e a fruta fica desangelo fica sem gosto fica uma fruta sem sem açúcar né mas aqui não aqui é tudo colhidinho agora aqui ó o leitezinho ó tá vendo colocar aquele leitinho para vocês verem tá certo olha aqui tudo abençoado por deus aqui tudo é deus que dá a gente aqui valeu tenham um bom dia que deus nos abençoe a todos e vamos para um dois mil e vinte e quatro cheio de paz e saúde e muita prosperidade de deus na vida